A Secretaria de Estado da Saúde anunciou que vai ampliar a testagem nas centrais de triagem de Covid-19. A repórter Maria Maciel está ao vivo com a gente com essa informação. Maria, possivelmente isso foi necessário porque a Secretaria está acompanhando aí a evolução de casos, a evolução de mais pessoas buscando atendimento com sintomas de Covid, por conta, é claro, das aglomerações, do aumento do número de casos suspeitos. Não é, Maria? Isso mesmo, Edson. E essa ampliação é importante porque à medida que tem essa testagem maior e tem essas pessoas com resultados positivos, é possível fazer então o isolamento e quebrar essa cadeia de transmissão. Essa é a estratégia da Secretaria. E nas centrais de triagem, eu estou aqui na central de triagem do Trapiche, já começou a ser feito desde o dia 18 de janeiro o teste RT-PCR, aquele que é com o cotonete. Então, olha, do dia 18 até agora já foram realizados 1.877 testes com 1.120 resultados positivos para Covid-19 e 757 negativos. Então, é um número alto. Só para você ter uma ideia, na terça-feira, dia 23, realizaram esse teste do PCR 125 pessoas. Desse total, 105 pacientes foram positivos e apenas 20 testes negativos. Daí dá para ver que essa contaminação tem crescido e muito e, por isso, a maior quantidade de testes tem dado positivo para a Covid-19. Bom, e como é que funciona a central de triagem? Eu vou pedir para o Edmilson mostrar aqui, a gente está um pouquinho longe, mas dá para ver. O movimento por aqui é praticamente tranquilo, né? Tem cerca de 20 pessoas lá dentro, mas sempre chegando alguém aqui na central. Então, quando o paciente chega, ele passa por um protocolo, né? Que o paciente passa pelo setor de pré-triagem, onde é verificado o nível de oxigênio no sangue, todos os sinais vitais são avaliados também por um enfermeiro, que monitora os sintomas gripais apresentados. Em seguida, esse paciente, ele passa por um médico, que faz o atendimento e solicita, então, a realização do teste URT-PCR. As amostras colhidas, elas são encaminhadas ao LACEM e o resultado fica pronto em 48 horas. Todos os pacientes que fazem o exame, eles são orientados a voltar aqui à central após 24 horas para pegar o resultado. E, independentemente desse resultado ser negativo ou positivo, o paciente, ele passa por uma reavaliação com o médico. Então, se esse teste for positivo, ele já é medicado com a medicação necessária e sai daqui também com os medicamentos para dar continuidade a esse tratamento. Vale lembrar também que essa orientação para fazer esse teste, o URT-PCR, as pessoas têm que fazer, quando estão com sintomas gripais, entre 3 e 7 dias. Então, as pessoas devem procurar aqui a central de triagem com sintomas entre 3 e 7 dias, que é exatamente nesse período que é feito esse exame, o URT-PCR. Bom, e quais são esses sintomas? Vale sempre a gente lembrar, são dores de cabeça, coriza, congestão nasal, perda de olfato e paladar, dores no corpo, diarreia, falta de apetite, febre, tosse, dor de garganta, vômito, enfim. Esses são os sinais de alerta, são sintomas gripais. Alguns têm vários ao mesmo tempo, outros apresentam apenas um sintoma, mas com esses sintomas as pessoas já devem procurar a central de triagem. Agora, vale lembrar que a central de triagem, ela continua também fazendo os testes rápidos. E nesse caso, esse teste rápido, ele é feito após 8 dias da apresentação dos sintomas, dos primeiros sintomas. Então, essas pessoas fazem esse teste rápido e esse resultado, ele sai em 20 minutos. A quantidade de exames também é grande, feitos de teste rápido, porque é uma forma também de monitorar esses resultados positivos. Em janeiro deste ano, foram feitos mais de 9 mil atendimentos nas centrais de atendimento. E esse número deve crescer, aí como a gente está vendo esse crescimento de número de casos, como a gente falou anteriormente, já são 10 mil casos suspeitos, aguardando esses resultados, e esse número, infelizmente, só tende a crescer. Por isso, todo cuidado é pouco. Volto com você, Edson. Pois é, Maria, os números falam por si só e a gente reforça a necessidade de todos nós termos esses cuidados necessários para evitar a contaminação. E caso tenha, não precisa ter todos os sintomas, como a Maria falou, né, Maria? Mas de repente você tem um sintoma, tem dois sintomas associados. Às vezes, a gente tem relatos, inclusive, nesses meses de pandemia, de pessoas que demoraram para ter sintomas, né? E aí, de repente, tiveram sintomas bem leves. E quando fizeram o teste, era realmente Covid. Então, é importante não deixar passar, até mesmo em crianças, em adolescentes, né? E exatamente procurar esse atendimento. Você está na central que fica no ginásio do SESI, né, Maria? Mas é importante lembrar que, por todo o estado, existem outras centrais. As prefeituras também têm centrais de triagem. Essa, especificamente, é do governo do estado. E continua aberta desde o início da pandemia, né? Isso, exatamente. A gente está aqui no ginásio do SESI, uma das centrais de triagem. E é como você falou. Ao menor sintoma, as pessoas devem procurar o atendimento, sim. Às vezes, acho que não é nada. Mas é importante, porque é uma forma de monitorar esses casos. Então, tem sido um procedimento. A gente que tem filhos sem parentes, qualquer gripe, os médicos orientam, sim, a monitorar e fazer, realizar o exame para descartar ou não a Covid-19. Então, com esse monitoramento dos casos, fica mais fácil de as organizações, né, as unidades de saúde bolarem estratégias, né, para combater e prevenir e atuar aí de forma a evitar uma contaminação ainda maior. É com você, Edson. Obrigado.